Instruções para as prostrações De pé, ponha as mãos em posição de oração por cima da cabeça. Mova as mãos ao terceiro olho e logo ao coração, como em uma prostração. Ajoelhar-se sentando-se sobre os pés. Desde a posição de joelhos, ponha a cabeça no solo e estenda as mãos para diante, para frente, as palmas para cima e as cadeiras todavia sobre as pernas. Os olhos estão fechados. Nesta posição, nos sentimos rendidos. Entregamos-nos todos, totalmente ao Guru. Entrego tudo o que sou e nunca deixarei o Guru. Pensa assim. Sentado de novo em posição de joelhos, coloque as mãos cruzadas sobre o coração, com a mão esquerda para fora. Os olhos estão fechados. Nesta posição, sentimos que o Guru permaneça sempre em meu coração. Sinta que todo o poder do Guru está chegando ao coração. Que o Guru desperte nos corações de todos os seres. Os passos dois e três podem repetir-se nove a vinte e uma vezes. Os passos dois e três a que nos referimos são colocar a cabeça no chão e depois as duas mãos no coração. Você pode repetir isso de nove a vinte e uma vezes. Depois de contemplar as prostrações, pode ir a uma posição sentada que seja com as pernas cruzadas em loto, meio loto ou como deseje. Agora podemos passar para as etapas da nossa meditação de quinze minutos. Etapas da meditação. Primeiro, mostre reverência e devoção insondáveis a Guru Gil através das prostrações, como já falamos. Onde há uma intenção do Sarvamaitri Baava, bondade amorosa para com todos os seres vivos. Obrigado. 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 Sinta e veja a grande imagem do Guru Gil acima do topo da sua cabeça e sinta que ele está sentado ou descansando no topo da sua cabeça. Sinta que todos os Gurus Paramatma Bhagavan residem em Guru Gil e sinta que o vasto Atma do Guru abraça e estabiliza todos os seres vivos, locas e universo. Obrigado. 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 Agora, aqueles que estão presentes aqui podem passar para o segundo estágio de meditação. Mergulhe em Maitri Bhavana, bondade amorosa e Gyanguna, atributos de Gyanguna ou conhecimento de Paramatma Gurujiu, que é tão profundo e vasto quanto um grande oceano e que é tão profundo e vasto quanto um grande oceano. Permanecendo absorvido na seiva divina de Maitri Bhavana, bondade amorosa, sinta que está totalmente saciado e satisfeito. Amém. 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 de Guru Gil está entrando e iluminando seu Atman. Obrigado. Sinta a luz do infinito Giyanguna entrando no topo da sua cabeça e através dela está divinamente iluminado cada parte do seu corpo. Está iluminando cada parte do seu corpo. E sinta que com o efeito divino daquela luz, todos os obstáculos e Mara foram derrotados. Obrigado. 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 E agora, aqueles que estão presentes aqui podem ir para o terceiro estágio da meditação. Sinta que você está sendo purificado com o efeito divino da seiva sagrada do conhecimento. Obrigado. Obrigado. Sinta que com o efeito divino do conhecimento de Guru Gil, contaminações venenosas em você estão sendo incineradas. Obrigado. 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 Sinta que, tendo alcançado a liberdade total das contaminações, a libertação delas, a luz do conhecimento iluminou em você. Legenda Adriana Zanotto E sinta que você está obtendo entrada para sempre na grande suca felicidade e paz preenchida. Suka Vatiloka do insondável Sarva Maitri Baava, bondade amorosa para com todos os seres vivos, e Guianguna, atributos do conhecimento, do infinito Atma de Gurujiu. E sinta que você está obtendo entrada para sempre na grande suca felicidade e paz preenchida. Sinta que você está obtendo entrada para sempre na grande suca felicidade e paz preenchida. No final, mergulhe no Guru, tendo este sentimento de que Guru Hazur, sozinho, é o único tátua, para ser digno de ser absorvido, imerso ou pensado e buscado, deixando para trás todas as outras conversas, assuntos domésticos e todas as ações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.